No Círculo da Europa, as eleições legislativas serão repetidas presencialmente a 12 e 13 de março. Os votos via postal devem ser recebidos até ao final do dia de 23 de março. Quem vota presencialmente deve dirigir-se à respectiva Assembleia de Voto, constituída nos postos e secções consulares, nas delegações externas de ministérios e instituições públicas portuguesas. Se a sua opção recair sobre o voto por via postal, receberá o boletim de voto na morada indicada, no caderno de recenseamento. O eleitor recebe o boletim de voto e dois envelopes, um verde e outro branco, que serão devolvidos ao Ministério da Administração Interna. No boletim, assinala com uma cruz a opção de voto, dobra o boletim de voto em 4 e coloca-o dentro do envelope de cor verde, sem quaisquer indicações ou documentos e fecha-o. Depois, introduza o envelope de cor verde no envelope de cor branca, juntamente com uma cópia do cartão de cidadão ou do boleto de identidade. E depois de fechado, deve enviá-lo pelo correio antes do dia da eleição. Vote. O seu voto é aquilo que conta.